E olha só pessoal, então menos de 24 horas depois, então já está aqui no Google Play aqui dizendo então que o meu eventos com o iBeacon está publicado. Então aqui ó, está vendo aqui? Está aqui ó, publicado. Ou seja, já foi aprovado, né? A única coisa que eu fiz a mais ali pessoal, na verdade não que eu tenha feito a mais, mas vejo que está aqui em produção, ok? Aqui nos detalhes do app eu só finalizei aqui com algumas informações, ele exige. Agora você tem que botar outras imagens aqui, né? Bota algumas imagens aqui a mais, ó, vejo que esse aqui agora é obrigatório, esse gráfico de recursos, 1.024 por 500 é obrigatório, certo? Então você vai preencher aqui as informações. Sempre que faltar alguma coisa, aqui em cima vai ter um botãozinho para dizer, falta mais isso, você clica e vai aparecer o que está faltando, ok? Aqui nesses preços e distribuição aqui, eu selecionei gratuito, aqui gratuito você vai selecionar algumas opções aqui, lê aqui, né? Não quero que ele divulgue o meu app, exceto no Google Play. Não, no meu caso eu quero divulgar o app. Isso pessoal, ainda hoje é dia 23, né? Então quer dizer que hoje foi publicado. Não quer dizer que isso aqui já imediatamente apareça no Play Store. Se você for acessar aqui, ó, vejo que no meu caso aqui, ele demora aí algumas horas até ele ser indexado, né? Vinculado lá e estar aparecendo. Se você for olhar aqui os outros que eu tenho aqui, vamos acessar aqui os meus outros aqui, por exemplo, anotações, né? Eu já tenho aqui vários downloads. Isso aqui é no curso anterior que eu fiz, em que eu ensinei, ó, vejo que está aqui, beleza? Show de bola, né? Beleza. Se nós fecharmos ele aqui e formos aqui para outro, por exemplo, aqui, ó, esse ranking, esse aqui é um sistema que está sendo utilizado, né? Então temos aqui vários aqui, vários alunos já que baixaram ele, né? Todos aqui do Brasil, né? 100%, são 18, esse aqui foi um sistema para um ranking. Ou seja, pessoal, está tudo ok. Então o que a gente fez aqui é o correto, está funcionando. É só aguardar, então eles realmente publicarem lá a visualização no Play Store. Isso demora umas horas a mais até ele ser indexado. Mas o importante é que já está aqui, já está aqui confirmado ele, ok? É isso aí, muito simples, né? Então agora, na próxima aula, vamos para o App Store. Um abraço e tchau.